Homem-Aranha 2 é considerado por muitos o melhor filme de super-heróis de todos. Mas será que hoje em dia, após tantos filmes de super-heróis, ele ainda é capaz de segurar esse posto? Vamos relembrar segredos e momentos épicos de Homem-Aranha 2 aqui, para chegarmos finalmente à resposta definitiva a essa pergunta. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquea. Seja muito bem-vindo a esse canal aranhoso. E se você está perdido aqui, é o seguinte. Desse momento onde vamos continuar, a vida está um lixo para o Peter Parker. Sem interesse amoroso, sem amigo que está pistola com o Homem-Aranha, com um chefe abusivo, endividado, num apartamento caindo aos pedaços, nem a tia May tem mais uma boa imagem dele, e ainda perdendo os poderes. Caramba, jogaram o Aranha no fundo do poço, e ainda pisaram em cima. Talvez o único ponto alto na vida do Peter seja a Úrsula, que, coitada, é ignorada pelo crush. É esse filme realmente destruindo o herói para depois construí-lo de novo. E assim ele desiste de ser o Homem-Aranha. Referência direta à história Spider-Man No More, de 1967. O Peter inclusive fala no filme Spider-Man No More, Homem-Aranha Nunca Mais, enquanto está tendo uma conversa mental com o tio Ben. O jornal imprime na manchete Spider-Man Nunca Mais, Spider-Man No More, ou seja, não poderia ser mais evidente, mais na cara essa referência. Nos quadrinhos, o Peter Parker desistiu de ser o Homem-Aranha, porque ele não é respeitado, não é admirado, não importa o que ele faça para salvar a cidade. Até que ele abandona o uniforme numa lixeira, numa cena idêntica à do filme, que uma criança encontra o uniforme e leva até o J. Jonah Jameson. Mas enquanto o Peter Parker está curtindo a vida sem ser mais o Homem-Aranha, um novo criminoso surge, o rei do crime, e ele se lembra dos ensinamentos do tio Ben rouba a roupa das mãos do J. Jonah Jameson no clarendiário e volta a ser o Homem-Aranha. No filme, as coisas acontecem um tanto quanto parecido, mas nós vamos ver. Uma das coisas que não foram para o corte final do filme nos cinemas foi uma ceninha do J. Jonah Jameson usando a roupa do Homem-Aranha e fingindo ser ele dentro do seu escritório. Esse momento, é claro, acontece depois que o Peter abandona a sua fantasia e a fantasia chega às mãos do Clarim diário, mas na versão Blu-ray, com todas as cenas extras, a versão estendida do filme, essa cena está lá no meio. O Dr. Octopus continua o seu plano, mas para isso precisa de um elemento que é bem caro. Só a Oscorp poderia conseguir ele. É quando o Harry, cheio de raiva, negocia. Ele daria o elemento se o Octopus trouxesse o Homem-Aranha para ele. E o meio de chegar ao Homem-Aranha seria através do Peter Parker, que era, teoricamente, amigo do herói, tirava fotos dele e não sei o quê. Um dos motivos de eu ter citado essa cena é que os erros de gravação dela são ótimos. E demonstram como foi difícil para a produção operar aquele braço mecânico lá. Para o Octavius beber aquele whisky, nossa, foi uma luta. Enquanto do lado do Peter, ele realmente tem que reaprender a essência de ser um herói. Conta a verdade do que aconteceu com o tio Ben para a tia May vir as costas para várias pessoas em perigo até não resistir e salvar uma garota de um prédio em chamas. A cidade realmente queria e precisava do seu herói de volta. A punhalada dessa sequência toda foi o discurso da tia May. O oposto, o completo oposto do discurso do Duende Verde lá no primeiro filme. Afirmando que todo mundo gosta de ver um herói caído e não sei o quê, não sei o quê lá. A tia May diz basicamente que todo mundo ama um super-herói. O Homem-Aranha não só salvava as pessoas, mas também as inspirava. Além do que ela diz que existem poucas pessoas como o Homem-Aranha. Voando por aí, salvando os outros. Ou seja, existem super-heróis nesse universo aí. Olha os Vingadores versão beta aí, vamos nas teorias. E mergulhando mais nas brincadeiras, deve ter o Superman aí no meio também. Porque lá no primeiro filme, você lembra? Eles mencionaram bastante o Superman. Eu já fiz um vídeo falando sobre todos os detalhes, todos os segredos do primeiro filme também. Só que não tem jeito. Os poderes só voltam mesmo quando nosso amigão da vizinhança, o Pedro Parqueiro, precisa resgatar a Mary Jane do vilão. Mais uma vez, coitada. Isso porque o Octavius queria que o Peter Parker avisasse ao Homem-Aranha. E aí, deu no que deu. O bizarro dessa cena é que o Dr. Octopus chega jogando um carro. Ele joga um carro pra cima do Peter e da Mary Jane. Um carro. Se não fosse o sentido aranha, os dois iriam morrer. E daí não teria como mandar recado nenhum. Ou seja, o Octopus não pensou direito. Que radical é esse vilão? Só não tão radical quanto na épica cena que acontece a seguir. É a cena de batalha quase final. A tão memorável e incrível cena de luta em torno do trem do metrô. Que resulta no aranha tendo que segurar com as teias e sua força bruta aquele transporte desgovernado. Pra então ser amparado pelos cidadãos lá dentro. Que se chocam ao perceber que é só um garoto. Mas prometem não contar sua identidade a ninguém. É muito emocionante essa cena. Pô, fala sério. Mas não adianta. Dr. Octopus o captura no fim. O que na verdade foi um ótimo plano. Cansou o Homem-Aranha pra depois pegá-lo sem problemas. Quando Harry Osborn finalmente encara a realidade. Ele não tem coragem de matar o seu amigo Peter como Homem-Aranha. E esse confronto começa a desenvolver o vilão que vai aparecer no próximo filme. Tô falando é claro do novo Duende Verde. O Octopus por sua vez vai colocando seus planos em prática. O que pode explodir metade da cidade se der errado. E eu acho que estão sendo modestos pra falar a verdade. Criar um sol. Mesmo que seja um mini sol. Dentro do planeta iria engolir o planeta inteiro. Tem que perguntar a um físico aí na verdade pra saber o que que aconteceria. Mas certamente não iria explodir, destruir apenas metade de uma cidade. Kristen Dunst aí prova mais uma vez que tem um grito mais potente de Hollywood. Nossa senhora, como aquela mulher grita. O que por um lado também não faz tanto sentido. Por que que o Dr. Octopus manteve a Mary Jane presa ali. Poderia ter soltado ela, que seja. E a luta final entre herói e vilão nem é tão grande assim. Até porque já tivemos a porradaria no trem. Mas o seu desfecho sim é um desfecho épico. O Peter consegue dar um curto circuito nos braços mecânicos do Dr. Octopus. Que acaba voltando a si e voltando a ser o Octavius de novo. Só que a fusão nuclear tá saindo do controle. E pra resolver isso, o Peter precisa da ajuda não do vilão. Mas sim do seu antigo ídolo da ciência. O momento é feito de forma muito incrível. Porque imediatamente notamos como o Octavius voltou assim e está arrependido do que fez. Como o Peter arriscou a coisa mais valiosa que tinha. Que era a sua identidade. Pra pedir ajuda a um cara que estava prestes a matá-lo. E principalmente como o Octavius reage à revelação. Poxa, o Homem-Aranha era aquele aluno preguiçoso que dormia nas aulas do Dr. Connors. E ele se dá conta que o Peter é tudo menos preguiçoso. Tudo que nós assistimos no filme, a vida do Peter indo por água abaixo. Não era porque ele não trabalhava o suficiente. Mas sim porque ele dava muito mais prioridade a ser o Homem-Aranha. A salvar os outros. Ajudar os outros. A vida dele estava uma bagunça porque ele vivia em prol do próximo. Octavius ainda dá uma recaída. Mas é convencido a resistir aos braços mecânicos e fazer o que é certo. Só que quem está lá também ainda, a Mary Jane. Descobrindo a identidade secreta do Aranha que ela já desconfiava desde o final do primeiro filme. Todo mundo descobrindo a identidade do Homem-Aranha aqui, hein? Sacanagem. Só quem não descobriu foi a Tia May. Coitada dela. Excluída do rolê. E poxa Mary Jane, não dava pra dar uma apressada aí não, minha filha? O cara estava segurando um peso absurdo pra salvar ela e ela conversando. Anda, sai daí! E olha a cara do Tobey Maguire. Parece que ele vai explodir nessa cena. Grande ator. A fusão nuclear é impedida pelo Dr. Octavius. Olha só quem diria. Era só jogar água no sol que ele apagava. Precisou mesmo de uma mente brilhante pra pensar nisso? Brincadeiras à parte? Mais uma vez, né? No mundo real, uma fusão nuclear não apaga assim não. Você viu aquela série Chernobyl? Olha a bagunça que deu. Mas assim, eu sei gente, eu tô brincando. É um filme de super-heróis, é fantasia, é super-poderes, tudo bem. Tô de joia. Tamo aproveitando, tamo curtindo o filme. O casalzinho foge junto, deixando pra trás uma dúvida cruel. Onde é que a teia do Homem-Aranha estava se prendendo nesse momento? Hum, ele fez a mesma coisa quando pulou do guindaste. Isso me lembra o jogo de PS2 do Homem-Aranha, onde ele basicamente prendia as teias no céu. Mais uma vez, tá? Tamo brincando aqui. Do outro lado da cidade rola a origem do outro vilão que a gente comentou. O novo Duende Verde. Mesmo sem inalar o gás que fez o Norman Osborn enlouquecer, o Harry Osborn começa a alucinar. Ouve a risada do Duende Verde e chega até a ver o seu pai. Norman Osborn aparece convencendo o filho a virar vilão e matar o Homem-Aranha. Resultando na descoberta da Batcaverna, entre aspas, do Duende Verde. Onde Norman Osborn escondia todas as tecnologias relacionadas a suas atividades vilanescas. Duende Verde é o nome dado a vários vilões do Homem-Aranha. Mas claro que o mais famoso foi o Norman Osborn. E foi criado por Steve Ditko e Stan Lee, os mestres da Marvel. E é considerado o arqui-inimigo do Homem-Aranha. Isso por causa da história A Noite Que a Gwen Stacy Morreu. Que aconteceu entre as edições 121 e 122 de The Amazing Spider-Man. Onde o Duende Verde mata a Gwen Stacy e depois morre em uma luta contra o Homem-Aranha. Porém o escritor dessa história, o Gary Conway, arrumou um jeito de colocar logo em seguida o Harry Osborn como Duende Verde substituto. Assumindo que nunca pretendeu se desfazer do Duende Verde como vilão. Essa substituição do personagem foi muito bem aceita pelos fãs. Inclusive considerando o Harry Osborn como um Duende Verde muito mais ameaçador e interessante do que o seu predecessor. O seu pai, o Norman Osborn. O que infelizmente não aconteceu nos cinemas. E deixa eu explicar aqui. Nós sabemos sim que o Harry Osborn substitui o seu pai como Duende Verde no terceiro filme do Homem-Aranha. Porém ele não chega nem perto de ser um vilão tão ameaçador quanto o pai. E mais, o ator James Franco, apesar de todas as suas virtudes, não conseguiu chegar nem aos pés do Willem Dafoe. Interpretando esse vilão. O Willem Dafoe, cara, ele é realmente sinistro. O engraçado é que o Willem Dafoe não deveria aparecer nesse filme aí. Mas ele resolveu fazer uma visita ao set de filmagem para fazer uma surpresa. Ao ator Alfred Molina, que estava interpretando o Octopus. E combinado com o diretor Sam Raimi, ele gravou umas falas surpreendendo todo mundo, fazendo a galera cair na risada. E essa aparição inspirou os roteiristas a adicionarem uma cena do Norman Osborn no finalzinho. Que é o que nós vimos acontecer lá. Mas nosso casal precisa de um fim decente. Concluindo que foi apresentado na primeira cena do primeiro filme. Essa é uma história sobre uma garota. Depois de uma cena surreal da Mary Jane fugindo do próprio casamento. Vestida de noiva que nem uma maluca pela rua. E eles finalmente ficam juntos. Nossa, como nós esperamos a reunião desses dois. Coitada da Úrsula. Ficou esquecida lá. A esperança que nós tivemos, pelo menos eu tive. Depois desse final, foi na sequência nós vermos a Maria e o Pedro. Ou seja, a Mary Jane e o Peter juntos. Talvez até casados depois. Vivendo uma dinâmica retratada nos quadrinhos muitas vezes. Coisa que meio que não aconteceu, né? Mas eu não vou me adiantar. Deixa isso pra um vídeo sobre o Homem-Aranha 3. Pelo menos aí nós tivemos um vai lá tigrão. Dito por ela. Que é uma cena clássica da Mary Jane pro Peter Parker. Na primeira aparição de verdade da personagem. Ela chamou o Peter de tigrão. Que foi lá em Amazing Spider-Man nº 42. E coincidência ou não. Foi nesse mesmo quadrinho que o John Jameson. Filho do J. Jonah Jameson. Volta da sua caminhada espacial com superpoderes. Até inclusive enfrentando o Homem-Aranha. Que estava sendo acusado de ser ladrão. É reparando nesses detalhes. Que nós notamos o real valor desses filmes. O quanto de tempo e pesquisa eles tiveram. Pra escrever esse roteiro. Planejar tudo. Homem-Aranha 2 continua e completa de forma incrível. Homem-Aranha 1. Mas a pergunta fica. Homem-Aranha 2 ainda é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos? Vale dizer que na época da estreia nos cinemas. Quase 8 milhões de pessoas assistiram a ele no Brasil. E ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais em 2005. Enquanto também foi indicado para melhor som e melhor edição de som. Na história nós tivemos o Peter abrindo mão da própria vida para ser super-herói. Desistindo depois voltando atrás. Nenhum outro filme discutiu tanto o tema de heroísmo quanto esse. Eu sei que você pode por exemplo se lembrar de Vingadores Ultimato. A Natasha sacrificando a própria vida para salvar a humanidade. O Tony Stark fazendo o mesmo. Mas é que Ultimato é um filme que precisa resolver tantos assuntos. Que dificilmente dá para dizer que ser herói a nível pessoal é o grande tema dele. Até porque filmes de super-equipe. Grandes crossovers. Grandes eventos como esse. Nem devem na minha opinião ser colocados na mesma categoria de filmes individuais. Mas mesmo assim o que eu posso garantir é que Homem-Aranha 2. É sem sombra de dúvidas o melhor filme de super-heróis da sua época. É como Star Wars Episódio 4. Venha comigo viajar no tempo até os anos 70. Quando Guerra nas Estrelas estreou. Era uma coisa única. Abria novas portas. É um filme que criou o Blockbuster. Os grandes filmes de grandes orçamentos que alcançam públicos gigantescos. Hoje você assiste Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança e pode achar estranho. Atuações meio sem emoção. Efeitos visuais ultrapassados. Coreografias de luta que não tem nada a ver. Uma história clichê. Mas isso é só porque Star Wars influenciou tantos filmes depois. E apresentou conceitos revolucionários que mudaram o cinema para sempre. O mesmo vale para Homem-Aranha 2. Se hoje nós temos os filmes de herói que temos. Foi porque ele existiu como referência. E nesse sentido ele nunca, nunca será superado. Se você assistiu até aqui sem assistir o primeiro vídeo que eu fiz. Contando a primeira metade do filme. E analisando vários segredos, vários detalhes que mudam a sua percepção sobre essa produção. Eu recomendo que você vai lá e assista também. Se você é novo aqui no canal e gostou do conteúdo. Te convido a se inscrever e ativar as notificações. Para não perder nossos próximos vídeos. Nossas próximas conversas sobre esse mundo todo que a gente adora. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Seus loquias. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Ué.